Hoje o ComprecarTV veio aqui em São Paulo, no Hotel Hilton Morumbê, para mostrar para vocês o novo Honda CR-V, que está chegando oficialmente ao mercado agora, no começo de abril, as concessionárias Honda. Novo CR-V que vem aí na plataforma do Civic G10 e também na plataforma do novo Acor. Como destaque desse novo CR-V, a gente já pode falar aí, por exemplo, do motor 2.0 turbo, com injeção direta. Aliás, esse motor é o mesmo motor que equipa aí o Civic Touring, o Civic é aí mais potente. Mas aqui no caso esse motor está com 190 cavalos de potência, um pouquinho mais do que o Civic Touring, que tem aí 173. Outro detalhe também que a gente pode destacar é a transmissão continuamente variável do CR-V, mas o carro traz uma série de coisas novas. Entre elas, a gente tem, por exemplo, o sistema de faróis Full LED, mesma coisa que a gente vê no Honda Core e vê também no Civic Touring. Mas o carro tem muito mais coisas interessantes, como, por exemplo, o sistema de tração AWD, que é a tração integral nas quatro rodas, porém com uma gestão automática, acoplando as rodas traseiras sempre que isso é necessário. Obviamente, o carro ficou um pouco mais sofisticado sob o aspecto tecnológico, como, por exemplo, você estando com a chave, basta você se aproximar no carro, dar um chute aqui na parte de baixo do modelo e ele faz a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Isso aqui, automaticamente. Para você fechar, mesma coisa, basta fazer o chute embaixo do para-choque, ele vai fazer a confirmação e vai fechar o porta-malas automaticamente. Outro detalhe também interessante que a gente tem agora aqui no carro é, por exemplo, o sistema de bancos. O sistema de bancos que o CR-V permite, por exemplo, que você rebata os bancos num piso totalmente plano e aí você tem uma capacidade de quase 2 mil litros na parte traseira do carro. A gente também destaca a saída de ar-condicionado traseiro e até mesmo tomadas USB aqui atrás. Como vocês podem ver, a gente tem aqui duas opções de tomada USB com até 2,5 amperes. Mas o carro ainda trouxe mais tecnologias interessantes, como, por exemplo, o sistema de Head-Up Display, que é outra novidade aqui no CR-V. Então, basta você entrar no carro, dar a partida com o sistema de chave presencial e você tem ali uma pequena telinha que você consegue ver as informações projetadas nela. Isso aqui é bem interessante. Outro detalhe é a tela aqui do painel também gráfica, né? Você dispensa ali os ponteiros convencionais, que agora você tem essa tela gráfica, como acontece no Civic Touring. Outro detalhe interessante é a central multimídia. Ela é bastante parecida, por exemplo, com a central que a gente tem, por exemplo, no Honda Civic, nas versões mais completas, inclusive até mesmo com exibições de prédios em 3D, como vocês podem ver aqui, no caso do mapa de São Paulo. O carro vem ainda, por exemplo, com ar-condicionado B-Zone. Então, você consegue fazer controle de temperatura independente, passageiro e motorista. Freio de estacionamento elétrico com a função brake hold. E ainda, como outros diferenciais, ele tem um sistema de noise cancelling. Ele usa microfones aqui dentro do carro para gerar uma onda contrária, usando o sistema de som para melhorar o nível de ruído, ou seja, deixar o carro mais silencioso. Também temos, por exemplo, bancos com ajustes elétricos com 12 posições e duas memórias. Ou seja, nós temos um CR-V completamente novo, a Honda continua investindo muito na questão de porta-objetos. O carro é muito bem organizado por dentro e você tem bastante versatilidade nos sistemas aqui, como vocês conseguem ver aqui no console central. Aliás, isso é uma característica que a gente geralmente vê sempre nos carros da Honda e destaca sempre nos modelos como HR-V, WR-V, entre outros. O novo Honda CR-V está disponível a partir de abril nas concessionárias. O preço sugerido dele é de R$ 180 mil. Evidentemente, não estamos falando de um modelo barato. Afinal de contas, nesse preço de carro, a gente tem várias opções, como, por exemplo, a Chevrolet Equinox, mais potente e mais barata, ou ainda até mesmo o Peugeot 3008, também mais barato, ou ainda a New Tucson. E nesse preço de carro, a gente consegue até falar de carros premium, como BMW X1, Audi Q3 e até mesmo modelos aí da Mercedes-Benz. Sendo assim, o carro vem realmente para atender nicho, ou seja, para aquele cliente que não abre mão de carro da Honda e quer trocar um CR-V, que já tinha, por um novo. O volume também vai ser pequeno. Para esse ano todo, serão apenas 500 unidades do novo CR-V para todas as concessionárias Honda no Brasil. Portanto, não esperamos grandes volumes aí no carro e o carro será bastante específico. ComprecarTV, sempre com as principais dicas e novidades para vocês.